hoje estou aqui com dois liquidificadores da marca mallory um é o modelo tornado 3 velocidades 450 watts e o outro é o modelo flash black com duas velocidades e 450 watts também então o que eu tenho para mostrar pra vocês aqui é que esse aqui o modelo tornado ele tem nível de ruído vamos dar uma olhada na caixa 95 decibéis de ruído quanto o modelo novo é o black flash black tem 93 decibéis então está aqui vamos fazer um teste de ruído agora com o liquidificador os dois têm a mesma quantidade de água vamos tampar e vamos ver como é que é o barulho dessas crianças aqui então vamos lá primeiro vamos aqui no modelo 450 watts e três velocidades que na realidade essas três velocidades é meio contraditória né porque na realidade ele só vai ter duas velocidades olha aqui ó e pulsar e esse aqui duas velocidades então eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer um suco com casca de abacaxi neles para ver o rendimento então como eu falo pra vocês o que eu faço com o abacaxi eu descasco ele tá antes eu lavo a fruta lógico né e depois eu fervento essas cascas então eu pego as cascas do abacaxi juntamente com o miolo tá e vamos bater no liquidificador só que dá um refresco bem interessante vamos colocar a água e vamos ver se ele vai dar conta do recado tem que encaixar direito porque o liquidificador da mala ele é meio ingrato bom como ele tem esse furo aqui na tampa né eu vou posicionar ele aqui pra trás ele não vai travar a tampa porque a trava ela tem o corte só de um lado então não possibilita eu virar ela e travar então vamos ver como é que ele vai se comportar aqui tô indo no pulsar agora vou ligar o aparelho e aí e aí A velocidade é bem definida Vamos ver Se ele realmente triturou tudo Pedaços não deixou não O liquidificador tem 4 lâminas Eu achei na realidade ele mais silencioso Do que esse de 3 velocidades Como vocês puderam confirmar no vídeo Então está aí Muita gente fala assim Ah, mas você não tem liquidificador da Mallory Faz uns vídeos com liquidificador da Mallory É que eu moro numa região aqui em São Paulo São Paulo capital Que é difícil você encontrar em loja física O produto da Mallory Você encontra muito em site E esse aí estava num preço muito bom No Magazine Luiza Eu acabei comprando ele Ele estava numa oferta muito boa Mas não é Eles são limitado A quantidade de produto Mallory O mix de produto Mallory Que tem nessas lojas Nos grandes magazines Então está aí gente Quem gostaria Quem estava Querendo ver o vídeo do Mallory E depois eu vou fazer também Com a batedeira da Mallory Então está aí Se gostaram do vídeo Dê um joinha lá E Sugestão Comentários no vídeo Que eu estou aberto para isso Ok gente Comentários no vídeo